No vídeo de hoje vou recriar Pop Playtime capítulo 3 só que totalmente errado Bora ver como vai ficar isso daqui Bora construir o protagonista né, que é bem simples, mas importante E bora fazer a professora e a cara dela Foi mais ou menos assim que eu deixei o pixel art da maçã Agora é só colocar cabelo em volta dela, mais ou menos assim E obviamente o laço, pronto, desse jeito Agora é só fazer a saia, o braço não tem muito segredo, é mais ou menos assim E pronto, tá desse jeito A primeira coisa que eu fiz foi o protagonista andar Logo após isso ela também vai andar Só que vai ter uma surpresa e bora no Minecraft ver como ficou E aqui está o nosso protagonista E como acontece no game, conforme ele anda, ela vai andar atrás E a partir do momento que ele olha pra ela, ela para de andar Só que aqui tem um segredo que eu criei pra ele escapar dela Ele tem um espelho agora A todo momento ele vai conseguir ver ela, então tá de boa Então talvez essa daqui seja a possibilidade de quebrar a mecânica da professora Eu fiz tipo uma pixel artzinha dela, ficou da hora Pronto, aí conseguimos resolver o problema do protagonista Por exemplo, nessa cena aqui quando a gente encontra o Dog Day Ele está tipo meio que amarrado Só que nesta versão a gente encontra ele totalmente saudável Então agora bora levar ele lá pra combater o Catnap Esse aqui é o Dog Day completo E eu fiz basicamente uma animação dele andando, né Feliz e porque não aconteceu nada com ele Pelo menos não aqui E foi mais ou menos assim essa batalha que eu fiz, né Dog Day tá andando, ele dá um salto E bom, o Catnap tenta acertar ele e não consegue Vai lá, Dog Day, derrota o Catnap E esse aqui é o resultado Dog Day tenta acertar o Catnap Catnap se abaixa, Dog Day começa a correr até ele E simplesmente dá uma estrelinha no Catnap Mano, essa pose aqui ficou muito boa, meu Que isso? Ele tá tipo desfilando O que que eu tô fazendo? Eu tentei fazer o Catnap, né Fazer aquele corte, né Que aparentemente aconteceu com o Dog Day Ele se afasta e não dá certo Coitado do Catnap Esse pulinho até que ficou da hora, vai Olha lá, ele pulou legal Ficou bem parecido com o cachorro pulando Só essa estrelinha que ele dá no final aqui Que, meu Tem essa cena do início, né Que ele carrega você Bora fazer o contrário E é mais ou menos assim o resultado Abre aqui e pronto Que viagem, meu Cara, eu vou chegar com ele mais ou menos até aqui Só que andando, né Mais ou menos assim E logo após isso, meio que ele vai pegar o Catnap Então bora esticar aqui os braços dele Só que pra isso, ele vai ter que dar uma giradinha E esse aqui é o resultado Enquanto isso, a cauda do Catnap tem que estar em movimento Bom, e o eixo de rotação do Catnap está no centro do Hugwug Então conforme ele mexe, o Catnap também tem que mexer Agora é só a gente fazer ele girar umas duas vezes Pra pegar um impulso Só que com o Catnap, né Bom, e pra parecer que ele tá em movimento Eu peguei aqui a pata dele, né E levantei todas E o resultado é mais ou menos esse Ele vai pegar o Catnap e vai começar a girar Bora ver no Minecraft Então nessa cena tem o Catnap aqui E aparece o Hugwug do nada Segura o Catnap e começa a girar Simplesmente arremessa ele na TV Ficou incrível Olha lá Segura com as duas mãos Começa a girar o Catnap E tchau Catnap Foi pra dentro da TV A cara dele de felicidade Foi muito boa essa cena, cara Ficou muito da hora E ficou simples Acho que ficou engraçada Beleza, tá feito E bora pra próxima Essa cena aqui, hein Que o Catnap te arremessa Pra dentro dessa sala Eu tive uma ideia bem de boa Aqui pra resolver esse problema Pronto, tá resolvido Qualquer ideia É simplesmente deixar essa porta fechada E nunca mais abrir Que o Catnap não aparece mais E a gente tá seguro Bom, agora é aquela cena, né Que era pra ter o telefone aqui Bom, esse daqui é bem fácil A gente vai ter que fazer ele chegar até aqui Olhar pra gente E depois sair rapidão E quando você olhasse pro lado E aparecer ele Ele simplesmente some E a gente vai fazer ele voltar muito rápido Girar ele mais ou menos até aqui E fazer ele chegar até aonde tá o jogador Mais ou menos assim Você olha pra ele Ele vai sumir E vai te dar um jump scare Essa cena aqui ficou muito massa Mas vão ter outros jump scares Ei, meu amigo Eu fiz outro Mas eu acho que esse ainda é o melhor Aqui está a versão do Catnap cinza Que é a versão mais assustadora dele Se a ideia é deixar pra Playtime totalmente ao contrário Eu transformei o protagonista nisto daqui Agora vai ser ele que vai escalar o elevador Foi muito simples fazer ele Por sorte, eu já tinha ele aqui Eu só dupliquei ele aqui, né E obviamente eu mudei um pouco o modelo dele, né Mas tá certo Tá funcionando E bora pro Minecraft E remexe, mexe, mexe Essa aqui Tá totalmente ao contrário Mano, isso aqui não faz sentido nenhum, cara Não faz zero sentido Que isso? Mesmo sendo o protagonista aqui E ainda é bem estranho Bom, nessa cena aqui, né Que a gente aparece Ele simplesmente começa a sair da TV Como que é pó Playtime ao contrário Então a gente tem que fazer totalmente diferente Então a gente chegando aqui nessa parte Agora o Huggy Wuggy vai estar travado dentro da TV E não consegue sair Porque ele ficou entalado aqui Já era Ele não consegue sair mais Eu tive que mexer várias partes ali Pra conseguir fazer realmente ele sair Tipo, basicamente tem horas ali Que a mão dele está simplesmente fora do corpo Pra conseguir aparecer primeiro Eu imaginei Muito difícil ele sair da TV Era muito mais provável você chegar aqui E na verdade ele querer sair da TV E não conseguir Então tá aqui, ó Dá até uma dó, né No game existem algumas cenas Que você está no corredor E aparece o catnap Já temos a animação dele andando Então é só a gente fazer ele chegar até aqui Logo após isso ele vira E é só girar novamente E depois disso ele vai saltar Até onde a gente está Mais ou menos assim E esse daqui é o resultado Bora pro Minecraft Antigamente ele apenas aparecia daqui E passava até o outro lado Só que agora ele volta E é melhor você correr Porque ele vai te dar um jump scare Olha que interessante, velho Bora fazer os smiling critters Então bora fazer o corpo Só esticar aqui E aqui também Uma pequena pata aqui Copia e cola E aqui também Desse jeito mais ou menos E não tem segredo É só pegar o rosto do Dog Day E colar aqui Desse jeito O próximo é muito fácil Eu tirei as orelhas do Dog Day Colorei ele todo de vermelho E agora é só colocar essas daqui É só colar A gente pega emprestado a orelha aqui dele E agora é só colar ela aqui E pra aparecer um coelho É só a gente tirar essas curvas da orelha Então é só consertar isso aqui Já era Copiei do outro lado Vai ficar mais ou menos assim Eu só faço umas orelhas aqui Um pouco diferente Coloca o cabelo Falta esse detalhe Que é muito importante E pronto Como a ideia é fazer tudo errado Eles não vão ser do mal Eles vão ser do bem E vão nos ajudar A derrotar o Catnap Eu fiz com que cada um deles Spawnasse num mapa diferente Então bora procurar Bom ao contrário do game né Que conforme ele vai te seguindo aqui Você já fica com medo Porque você acha que ele vai fazer alguma coisa Aqui não né Aqui ele já é amigo Inclusive você é até do criativo E se eu dar um hit nele Não acontece literalmente nada Tá tranquilo Vou procurar os outros Nossa esse daqui Tava camuflado no mapa vermelho hein Que isso Vem cá vocês dois Porque o seu novo amigo Já tá aqui no meio do corredor Agora a gente tem três Chega aí vocês Vem cá Vem cá vocês Vem cá Vem cá Então é só ficar andando entre os mapas Que hora ou outra vai aparecer mais E a gente tem que juntar vários Pra conseguir derrotar o Catnap Haggwag Haggwag tá atrás de mim Sai daqui Sai daqui Haggwag Olha ele tá aqui ó Isso aí Não mexe comigo não Haggwag Quero ver se dá conta de vários Você não vai conseguir Isso aí Boa Beleza Já consegui vários aqui E bora derrotar o Catnap Pessoal Vambora Já que eu vou fazer com que eles nos ajudem Então eu decidi fazer uma cena aqui Final Diferente do que acontece no game Tem essa cena aqui Que ele começa a se mexer Por conta do choque Eu vou reimaginar ela E vou deixá-la um pouco diferente E pra isso Eu vou precisar da ajuda deles Até que ficou legal Olha aqui em cima Bom eu deixei mais ou menos assim Eles meio que preparado Pra ir pra cima do Catnap Então eles vão começar a se mexer E começar a subir Enquanto isso o Catnap vai se mexer Pra tentar tirar eles de cima dele Aqui eles ainda tão de boa né Só tão subindo E agora bora pro Minecraft Ver como ficou isso daqui E esse aqui é o resultado Pode subir neles pessoal Ah vem não Tem alguma coisa estranha Com esse urso aqui hein Tá de trás pra frente Essa cena aqui ficou muito maneira né Dele subindo no Catnap Ah ei Catnap Tu não pode nem reclamar Do Dog Day Foi muito pior Muito pior Tem essa cena final né Que aparece o protótipo E leva o Catnap embora Mas e se o Catnap ganhasse? Bom a primeira coisa que a gente faz É o básico né Fazer o protótipo chegar mais ou menos até aqui Só que quando ele for fazer Esse movimento aqui O Catnap vai pegar ali rapidamente Ficando mais ou menos assim Logo após isso eu vou fazer o Catnap Ficar mexendo a cabeça No sinal de não Pra mostrar pro protótipo Que ele não deveria ter feito isso Então ele vai puxar o protótipo pra baixo Vai girar ele E o final bora ver no Minecraft Então esse é o resultado Aparece o protótipo Simplesmente o Catnap Pega ele e quebra no meio Pronto resolvido Ficou boa Ficou boa Ficou diferente Ah vai ser Nunca imaginou que ele faria isso né Pode falar a verdade Eu achei engraçado Imaginar como seria tudo ao contrário né Então por isso eu criei esse vídeo Foi um pouco diferente né Do que normalmente eu faço Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E tchau Deixa o like E tchau E tchau